É sempre tão difícil quando vou Cantar para a linda gente do meu país Uma terra distante onde o tempo Tarde em me levar, levar para ti Uma dor vai no meu peito, eu canto mesmo assim Já estou vendo a minha deusa de sentir Eu quero-te abraçar quando eu chegar perto de ti Vais sorrir e chorar, voar dançar, abraçada em mim Quero fazer amor, amor, vem cá, Deus abraça-te Um dia vou voltar e para sempre ficar abraçado em ti Uma terra distante onde o tempo Tarde em me levar, levar para ti Uma dor vai no meu peito, eu canto mesmo assim Já estou vendo a minha deusa de sentir Eu quero-te abraçar quando eu chegar perto de ti Vais sorrir e chorar, voar dançar, abraçada em mim Quero fazer amor, amor, vem cá, Deus abraça-te Um dia vou voltar e para sempre ficar abraçado em ti Eu quero-te abraçar quando eu chegar perto de ti Vais sorrir e chorar, voar dançar, abraçada em mim Quero fazer amor, amor, vem cá, Deus abraça-te Um dia vou voltar e para sempre ficar abraçado em ti Eu quero-te abraçada em mim Amor, amcor, amor, vem cá Amor, 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 amor... Legenda Adriana Zanotto